Olha quem voltou! Olha quem voltou! Vídeo de Enê! Vídeo de Enê! Oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, graças a Deus, essa semana é feriado, então nada melhor do que aproveitar o feriado pra passar um indezinho no cabelo, né gente? Cuidar do cabelo, cuidar das madejas, porque gente, como eu já disse pra vocês, pra quem não sabe, eu tenho loja online, então assim, correria total, eu não tenho muito tempo pra nada e eu quero aproveitar muito esses feriados, né gente, pra conseguir cuidar de mim, porque final de ano é muita venda, glória a Deus, então é muito corrido. Então chega de falar e bora começar a passar o Enê. Bom gente, o Enê que eu vou usar hoje é o Enê, o Pelúcia, aquele novo Pelúcia Forte, eu já coloquei ele aqui no meu pote de Enê, esqueci de mostrar, mas é ele, tá? Eu gostei dele, achei que ele tem uma boa consistência, uma boa aplicação, ele tem um cheirinho diferenciado dos outros Enês, achei bacana, não achei nada de sensacional, mas eu passei só uma vez, essa é a segunda, então eu achei legal, tá? O meu cabelo, gente, ele está limpo, eu lavei ele, hoje é segunda, hoje é pré-feriado, amanhã é feriado, eu lavei ele sábado à noite, sábado à noite? Foi sábado à noite eu lavei ele, então ele tá muito limpo, ontem eu só passei uma chapinha nele, ó, tá vendo? Ele tá bem limpinho, bem limpinho mesmo e vamos aplicar. Vou usar a mesma técnica de sempre, que eu pego assim, ó, o passo de vida assim, que eu tô gostando bastante, coloco duas presilhas, coloco um saco plástico e a toquinha. Antes de eu começar a aplicar, eu quero trocar uma ideia com vocês, coisa rápida pro vídeo não ficar longo. Nos meus últimos vídeos, eu venho recebendo uns comentários de algumas meninas falando assim, que elas usaram o Enê por 15 anos, por 10 anos e que o Enê não alisa cabelo afro, não alisa gente que tem assim, ó, raiz enrolada mesmo, que o Enê, de acordo com elas, quando elas usaram, não tinha essa coisa de um monte de gente usando o Enê, eram poucas meninas. E aí elas falam que pra quem tem cabelo de ondulado pra liso ou tem aquele cabelo cacheado com a raiz lisa, o Enê alisa, mas pra gente que o cabelo é inteiro cacheadão ou afro mesmo, o Enê não alisa. Em contrapartida, tem as meninas de cabelo afro que diz que sim, que alisa. Então gente, o que eu posso dizer pra você que assim como eu, eu tenho cabelo crespo, eu tenho cabelo afro, que meu cabelo é bem cacheadinho mesmo, ele é daqui até a ponta, o que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte, eu tenho essa noção que tipo assim, a raiz gente, sempre vai crescer, porque pelo menos meu cabelo ele cresce bem, graças a Deus. Então você tem que ter essa noção, a sua raiz sempre vai crescer e a sua raiz é enrolada. Então por mais que o Enê alise todo o seu comprimento, a sua raiz sempre vai nascer enrolada. Então nunca vai chegar um ponto de você não ter o cabelo enrolado, porque a sua raiz natural é enrolada, entende? Só que assim, quando as meninas falam de liso perfeito, na minha visão é tipo esse liso assim, ó, que você já consegue usar o seu cabelo natural sem precisar usar uma chapinha, entendeu? E pra mim, gente, isso já é muito satisfatório, sabe? Que nem o meu cabelo hoje em dia, ele tem a cor que eu gosto, que é bem preto, ele tem um brilho incrível, ele é muito vacio, ele é bem encorpado assim, ó, que era uma coisa que eu não tinha quando eu usava progressiva. Então é por isso que eu continuo usando o Enê, gente, eu não pretendo parar nunca, sabe? Por mais que, sei lá, minha raiz nunca fique 100% totalmente lisa, gente, é só dar um retoquinho com a chapinha e tá tudo certo, que nem eu. Eu não passo mais chapinha no comprimento do meu cabelo, eu só passo mesmo na raiz, porque daqui pra cá já tá liso. Então isso já me satisfaz muito em usar o Enê, tá? Então se você tem um cabelo afro como o meu e você acha que um dia você vai ficar liso a pouca ronda, pode ser que não aconteça, então você tem que pensar bem se você quer continuar usando o Enê ou não, o Enê ou não, tá bom? Fica a dica aí. Então é isso, amores, vamos começar essa aplicação, vamos prender um lado aqui, né? Tudo bem simples, gente, não tem nada de mais, tá? Vou aplicar, deixar agir por uma hora, depois eu venho mostrar pra vocês como que ele ficou molhado, como que ele ficou seco e como eu já falei pra vocês, toda vez que eu aplicar o Enê eu vou fazer meio que um vlogzinho. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço durante essa uma hora que o Enê fica agindo no meu cabelo, beleza? E bora começar! Bom, meninas, ó, já apliquei, já deixei bem alinhadinho o meu cabelo, tá? Passei o pente, passei a escova, tá? E agora, meninas, ó, a gente vem com a sacolinha. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Eu sei que tem meninas que usam plástico filme e tal, você usa o que você achar melhorzinho aí, tá? E vou pegar a minha toca, peraí. Ó, gente, essa é a minha toquinha de Enê, ela já é toda manchada, mas ela é boa pra dar aquela aquecida, tá? Eu sempre uso ela, sempre, sempre, sempre. E é isso, tá bom? Agora vamos esperar uma horinha e vamos deixar o Enê agir. E aí a gente lava, shampoo, condicionador, finaliza e aí eu vou mostrar o resultado pra vocês. Enquanto isso, vamos correr e fazer um monte de coisa aqui em casa, tem muita coisa pra fazer. Começando, né, meninas, por limpar essa bancada que sujou de Enê, o chão. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, né, é limpar esse banheiro, mas eu não lavo, tá, gente, agora, porque depois eu vou ter que tirar o Enê e vai sujar de novo. Então, eu só dou uma limpada mesmo por cima. E depois, quando eu retiro o Enê, eu costumo lavar o banheiro pra deixar tudo creme, tá? Então, vamos arrumar essa bagunça. Bom, meninas, ó, a única coisa que eu faço aqui no banheiro é passar uma buchinha, tá? Assim que aplica o Enê, tá, gente? Você tem que pegar uma buchinha, não precisa nem botar sabão nem nada, só se você quiser mesmo, tá? Mas o que eu faço? Eu pego uma buchinha, venho e vou passando no lavatório, no chão, nas paredezinhas, todo lugar que espirrou o Enê. Pronto, jogou uma aguinha, ó, o banheiro parece que tá zero bala. Limpei até ali na privada. Limpou a porta, porque minha porta é toda branquinha, tá vendo? E já era, gente. Só que você tem que fazer isso assim que aplicar, senão depois fica podre, tá bom? Agora, meninas, a gente vai arrumar meu quarto, porque está essa maravilha, porque eu acordei, fiquei curtindo preguiça, porque hoje tá um frio, gente, um friozão. Então, agora a gente vai arrumar a cama e eu vou mostrar pra vocês que lindo o meu jogo de cama do Flamingo, que eu comprei lá na Mega Veste Casa, que fica no Tietê. E, gente, vocês vão ver a transformação que vai ficar essa cama. Fiquem ligadas, que é coisa de segundos. Olha, meninas, com a minha cama ficou linda com esse cobreleito de Flamingo. Gente, esse cobreleito eu comprei lá na Veste Casa Mega Loja, que abriu. Eu gravei um vlog e mostrei tudinho pra vocês. Gente, ele é lindo demais, gente, ó. Aí eu coloquei aquelas luzinhas em volta daqueles quadrinhos ali na minha cama. Olha que lindo, gente, que fica. É que tá mais claro, porque tá dando reflexo da janela. Mas, gente, olha que perfeito. Fica muito lindo. Eu tô apaixonada. E olha essas fronhas. Tá aparecendo branca no vídeo? Deixa eu tentar vir aqui de lado pra mostrar pra vocês. Mas ela é um rosinha bem clarinha. Tá aparecendo branco no vídeo. Mas é um rosa que ela é nesse tom aqui, ó. Desse rosa. Ele é um rosinha bem clarinho e super combina com a cama. E aí, gente, ó. O meu quarto tá todo arrumadinho. Só faltava mesmo arrumar a cama. Isso aqui é bagunça de loja, tá? Não tem onde pôr. A gente tem que botar aí. Ali as roupas tudo organizado. Aqui também. Então, agora a gente vai partir pra cozinha, né? Que cozinha sempre tá bagunçado, né? Bom, meninas. Agora eu tô aqui na minha cozinha. Olha que linda tá a minha cozinha, gente. Vocês acreditam que isso aqui, ó. É uma toalha de mesa, ó. Sim, gente. É uma toalha de mesa. A minha parede antes ela era toda assim, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Toda rústica, tá vendo? Porque aqui o dono, ele não rebocou as paredes. Então, a parede é assim, ó. Ela é toda rústica e ela só é pintada. E o que acontecia? Quando eu fazia comida ali no fogão, espirrava gordura ali, ó. Ficava uma sujeira. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi, conversando com a minha amiga Doca, com a minha irmã, que também manja muito de artesanato. Eu falei pra elas que será que daria certo se eu comprasse uma toalha bem legal, assim. Uma toalha de mesa estilo azulejo e colasse na parede. Elas falaram que daria. E foi isso que eu fiz, gente, ó. Comprei uns 3 metros de toalha de mesa. E fui colando com cola branca mesmo e deu super certo, ó. Parece que é uma parede de azulejo, né? Ou de adesivo, pelo menos. Mas não é, gente. É toalha de mesa. E aí eu coloquei esse quadro lindo aqui, ó. Que são as regras da casa. Filtrinho de água, meus potinhos com meus condimentos que eu sempre gosto de comer. Caneca do Mickey, da Minnie, porque eu amo uma fofura. E é isso, tá bom? A gente já arrumou o quarto, como eu mostrei pra vocês. Aqui na cozinha, gente, ó. Pra esse lado até que tá tudo ok. Mas aqui, ó. É que o bicho pega. Na pia, o bicho pega. Não tem o que fazer. Então agora, vamos lavar essa louça. Lembrando que a gente só tem uma hora pra fazer tudo isso. Porque daqui a uma horinha, a gente tem que lavar o cabelo. Então bora correr. Que ainda eu tenho que responder meus clientes. Que eles tão assim, ó. Me gritando. Eu tenho que editar vídeo. Mas não vai dar tempo de fazer isso antes de lavar o cabelo. Mas pelo menos, essa louça aqui, dá pra nós adiantar. Então, bora lá. Bom, meninas, ó. Agora a minha cozinha já tá limpa. Toda vez que eu lavo a louça, eu gosto de colocar meu escorredor aqui no meio. Pra água ficar caindo. Assim que ela estiver bem sequinha, eu vou guardar, tá bom? Aqui já tá tudo limpinho também. Fogão também. Aí deixa eu arrumar aqui. E aqui, gente, ó. É uma outra loucinha que eu deixo secando, tá? Porque ali não cabe. É muito pequeno o escorredor. Moto. Gente, olha o estado dessa panela. Meu Deus, que panela véia. Mas é aquela coisa. Panela véia faz comida boa, né? Então aqui tá tudo ok, ó. O chão eu só passei uma vassourinha. Porque ontem, gente, eu já tinha feito uma mini faxina aqui em casa. Então era só... Hoje é só manter mesmo a organização, tá bom? E eu tô aqui assistindo Chaves. Né? E agora eu vou sentar aqui no meu escritório. Minha cobertinha já está ali. E eu vou trabalhar, gente. Como que trabalho? Eu vou responder postagens que eu posto no Instagram, na minha loja online. Eu vou mostrar pra vocês. Vou falar com clientes. Enfim, trabalhar um pouquinho até da horária de tirar o ENE, tá bom? Amores, então. Agora eu tô aqui sentada no meu escritório com a minha cobertinha de ENE na cabeça. Daqui a pouco a gente tem que tirar. Falta ainda uma meia horinha. E aí eu vou aproveitar pra trabalhar. Quando eu falo trabalhar, muita gente pensa... Nossa, que moleza. Você trabalha em casa, na internet. Nossa, que maravilha. Só que, gente, as pessoas, quando você fala que trabalha na internet, as pessoas só olham o lado bom. As pessoas só olham essa parte, que é a parte boa. Todo emprego, gente, sendo próprio ou trabalhar pras pessoas, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado mais difícil que eu acho do meu trabalho é que se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Então, assim, diferente de vocês que possam ter um trabalho registrado e tudo mais, é que se vocês não forem trabalhar, o salário de vocês tá ali. Todo mês vocês têm o seu salário, eu não. Que nem, eu não tenho o décimo terceiro, vocês têm décimo terceiro. Vocês têm férias, eu não tenho férias. Porque se eu não trabalho, gente, eu não tenho um salário ali de férias pra mim ficar um mês sem trabalhar, entendeu? Então, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu tô com o meu celular velhinho aqui e que eu quero mostrar pra vocês as minhas lojas online, tá? Eu vou mostrar pra vocês a Infantil Fashion, que é a loja que eu mais tô trabalhando agora, tá? Que é a minha loja de sapatos infantis e tudo mais. E eu tenho também a Garota Estilosa, que é uma loja de moda feminina. Mas atualmente eu também tô vendendo mais sapatos lá. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu trabalho. E é isso, gente, sabe? Hoje eu tô trabalhando, tipo, offline. Eu tô trabalhando em escritório, eu tô trabalhando em casa, respondendo as clientes e tudo mais. Mas a maioria dos dias na semana eu tô na rua. Então eu tô no correio, ou eu tô indo em alguma estação de trem, de metrô, encontrar com as clientes. Ou eu tô resolvendo algum problema da loja, ou eu tô indo buscar mercadoria. Então assim, gente, minha vida é muito, muito, muito corrida. Pensa que é fácil? Não é fácil. Se vocês quiserem que um dia eu grave um vídeo mostrando a minha rotina de trabalho um dia inteiro como que é, ou que eu faça um vídeo mais explicando sobre empreendedorismo, como que eu comecei essas minhas lojinhas, vocês deixam aqui embaixo que eu gravo pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês minha lojinha. Bom, meninas, ó, vou mostrar pra vocês aqui a minha loja. Essa daqui é a minha loja no Instagram, Infantil Fashion 2. Vão lá curtir, seguir, tem muita coisa linda, tá? Eu envio pra todo o Brasil, ó. E aqui tem depoimentos de clientes, tem os modelos que eu vendo, tá? Tem foto também, ó, de clientes que me mandam. Tá vendo? Esse daqui é um cliente nosso super fofo, que a mamãe dele mandou foto. Ó, esse daqui é outro. Então, assim, gente, eu sempre gosto de dar esse feedback, de mostrar que a loja é confiável, que as pessoas não precisam ter medo de comprar, porque tem muita gente que eu sei que tem. Vou tentar mostrar um videozinho pra vocês que também eu faço pra divulgar os produtos, ó. Esse aqui é um vídeo. Deixa eu botar a música. Deixa eu aumentar. E é isso, gente, ó. Essa daqui é a minha loja Infantil Fashion, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês irem lá conhecer e curtir e comprar coisas para os seus babies, tá? A gente trabalha com sapato pra criança até tamanho 33, tá bom? Agora vamos pra segunda loja. Bom, meninas, a minha segunda lojinha é a Garota Estilosa, loja 2. E no momento eu tô fazendo ela de tênis feminino. Antes eu vendia tudo, gente. Eu vendia roupa, sapato, tudo. Só que eu tô focando agora mais em sapatos, então é isso, ó. Esse modelo aqui, gente, é a nova tendência, que é o Vans Tratorado. Eu tenho ele aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ele é maravilhoso, tá? E, ó, a gente vende várias modelos. A gente trabalha muito com réplica, tá? Então tem Vans, tem a de da Superstar, tem Karine Stephans. Tem muitos modelos, gente. Tem bolsa também, tem da Guxi. Aí aqui era quando a gente tava começando a vender umas roupas, tá? A gente vendia calçadinhos, ó. Esse modelo aqui é lindo, gente, ó. É o Adidas Slim, super confortável e lindo. A minha amiga Carol Diário tem ele. Ó, a gente também vende roupa plus size, tá? Plus size normal também, ó. Pra vocês darem uma olhada. Tudo da moda, gente. Tudo de lindo, maravilhoso que vocês imaginarem, a gente tem aqui na loja, tá? Então é isso. Eu vou colocar um videozinho também que eu criei aqui pra vocês verem como é lindo esse tênis. Tá vendo só, meninas? Esse é o meu trabalho. Vocês acham que deve ser fácil? É só postar umas fotinhos e vender? Não. Tem muito marketing por trás disso. Você tem que saber divulgar, você tem que saber vender, na verdade, sabe? Você tem que mostrar pras pessoas que a sua loja é confiável. E isso é o processo mais difícil. Eu já tô nisso tem 5 anos, mais ou menos. Tem uns 4 anos e pouquinho. Eu e meu marido. Meu marido atualmente trabalha fora e trabalha comigo online. Mas daqui a um tempo a gente vai ficar só com a loja online mesmo. E final de semana meu marido ainda faz Uber. Então, gente, pensa a nossa vida como é uma loucura, tá? Então agora eu vou trabalhar um pouquinho que eu tenho que responder várias mensagens de clientes que estão me gritando aqui, tá? E daí já vai ser o tempo da gente tirar o ENE. Deixa eu ver que horas são. Ah, já é 2h34. Eu coloquei, eu terminei, era 1h54. Então daqui a uns 20 minutinhos mais ou menos a gente tira o ENE. Eu mostro pra vocês o resultado e é isso. Agora tem que só trabalhar. Tchau. Amores, tá bem frio aqui em São Paulo. O tempo fechou, tá uma chuva. Por isso tá escurinho aqui, ó. Que eu fechei a janela ali. Já lavei o cabelo, ó. Tô esperando ele dar uma secada, tá? Ele tá bem encharcadinho. Como que eu fiz? Eu lavei com o meu shampoo Darling. Vou colocar a fotinha aqui pra vocês verem. Esse shampoo é maravilhoso, gente. Porque além dele limpar muito, ele tem um cheirinho tão bom. Deixa eu abaixar um pouquinho até ver que tá alta. Ele tem um cheirinho tão bom que, ó, um cheirinho fica no cabelo, tá? E aí na hora de condicionar, eu não tinha condicionador porque o meu acabou. E eu vi agora. Então eu tinha um colene ali no banheiro. Porque eu sempre compro um colene e um amasterol. Porque eu gosto de ter. Meu marido também gosta de usar. Então eu tinha um colene lá no banheiro. E aí eu passei o colene e deixei no cabelo. Nem vou tirar. Vou deixar ele como creme de pentear mesmo, tá? E aí assim que secar, eu venho mostrar pra vocês. E depois eu mostro finalizado. E eu estou fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando e trabalhando. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu falei pra vocês, né? Que eu tinha que tirar umas duas e pouco, né? Quase três. Gente, fiquei trabalhando, fazendo um monte de coisa e esqueci. Fui tirar agora. Já é quatro e meia. Mas não dá nada não, gente. Não dá mal. Depois eu vou mostrar o resultado, tá bom? Bom, meninas, mais uma aplicação de Enê finalizado. Ó, gente, eu não fiz nada, tá? Eu só lavei com o meu shampoo Darling, com o condicionador que eu já mostrei pra vocês, tá? Essa semana ainda vai entrar um vídeo de uma reconstrução que eu vou fazer da linha Match da Boticário. Espero que vocês gostem. E vai ser a primeira vez que eu vou testar. Então fiquem ligadas que acho que vai ser na sequência desse vídeo. Eu vou ver certinho, mas acho que vai. Então fiquem ligadas. Eu não fiz dessa vez, mas eu fiz antes de fazer essa aplicação de Enê, tá? Então, ó, o cabelo tá bem alinhadinho, bem pretinho, bem selado, tá? E é isso, gente, o resultado. Eu tô amando. Cada vez tá melhor. Cada vez mais eu sinto que a minha raiz tá cedendo, né? É aquela coisa, gente. Como o nosso cabelo é enrolado de verdade da raiz, eu acho que nunca vai acontecer da raiz ficar 100% linda. Lisa, né? Linda sim, mas lisa eu não sei. Mas, gente, só de já diminuir as ondas e da gente assim, ó, só com a chapinha a gente já conseguir ficar com o cabelo assim, pra mim, já é muito satisfatório. E tem umas meninas me perguntando se eu vou desistir do alisamento com o Enê. Não, gente, eu não vou desistir. É só faltar de tempo mesmo, gente, correria. Pra quem não sabe, eu tenho loja online, então agora é final de ano, ó, é mais pauleira do que o ano inteiro. Então eu tô sem tempo mesmo de tá gravando vídeo de Enê e de tá postando Enê. Porque eu já falei pra vocês, se eu não conseguir gravar, eu não passo Enê, porque eu gosto de dividir isso com vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, dá um like aqui pra amiga, se inscreve no canal, deixa a mensagem, deixa a dúvida, deixa as perguntas, deixa tudo que eu adoro responder vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Me falem aí o que vocês estão achando do meu cabelo, se tá evoluindo, se não tá. Ai, gente, eu tô muito feliz, eu tô cada dia mais me achando. Então é isso, tchau! Música 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 Obrigado.